Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que venha! Hoje é o dia de colocar a roupa ao contrário. O que eu fiz? Coloquei a roupa ao contrário e levei ele para a escola. Esqueci! Tu quer esse? Esqueci de filmar. É porque hoje era um dia atípico. Eu tinha médico. Oi, vou te dar. Espera aí. Esse não, esse não pode. Fecha. Graças. Como está a roupa de trás para frente? Aí eu coloquei, só que eu tinha médico. Então eu estava já na correria. Ele entra às nove? Toma. E às dez e meia eu tinha médico. Mamãe! Oi! Outro? Acabou, só tem dois. Ó, você já comeu tudo. Ó, quer ver? Virar. Mamãe! O que você quer? Tic-tic. E aí eu fui, coloquei a roupa dele de trás para frente, né? Virado do avesso. E vim para casa, me troquei e saí. Aí fui buscar ele correndo, como sempre. E enfim. Esqueci. Mas era isso. Hoje o dia era de trás para frente. Aí ele já chegou, já comeu, já quis trocar a roupa, a mesma roupa. Já voltei para o normal. Ele comendo o bolo dele. E eu aqui. E é isso, gente. Carnaval também foi super simples, super infantil, como eu falei no primeiro vídeo. Olha esse menino. Madre minha, mas você está com fome, hein? Olá. Fala olá. E no vídeo anterior eu falei... Esse não? Ele quer assistir o Lego. Esse? 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 No vídeo anterior eu falei que é super infantil, super bonito. Aí teve um comentário lá que falou é que é assim mesmo e tal. É... Que tem que trazer alegria, né? Para a criança. Eu acho que tem que fazer a criança se divertir. Tem que ser uma coisa super... Uma festa... Que tenha um intuito, vamos dizer assim. Eles estão fazendo cada dia uma festinha, mas sempre tem um objetivo e tudo mais. É... Então eu estou gostando bastante. Confesso que estava super abrindo em cima no começo, quando ele entrou nesse colégio. É... Por conta de várias nacionalidades que tem ali. É... Por exemplo, aqui tem aula de religião. E aí agora também tem aula da religião árabe. Então assim... É uma coisa que está mexendo muito comigo, principalmente. Porque... São... Pessoas, vamos dizer assim. E uma religião que particularmente não tem nada a ver com a gente, né? Que é cristiano. E... Então eu estava meio assim de colocar nessa escola. Porque para existir essa religião, né? Que é... Os árabes lá e tudo mais. Eu nem sei como chama... Não é judaísmo, não é. É religião... Gente, como chama? Tem o nome, esqueci agora. É... Essa coisa do Alá e tal. Essas pessoas assim, sabe? E aí eu estava meio assim. Mas eu vi que são... Praticamente todas as escolas agora implantaram essa religião. Que eu acho um absurdo. Como você implanta uma religião dessa no país? Mas enfim... Existem leis e leis. É... Pois essa é a lei que está aqui. Infelizmente. E... Para vocês que não entendem sobre isso. Por favor, antes de vocês comentarem alguma coisa, pesquisem. É... São essas pessoas que se explodem sozinhas. Porque se explodindo ou matando as outras pessoas vão morrer. Essas coisas assim, sabe? Essa religião. Aí... Então eu estava meio assim de colocar ele nessa escola. Mas aí eu vi que são todas. É... Eu optei pela religião... Tem a... Cristianismo e a outra. Eu optei pela religião normal. Apesar de não ser frequentante na religião católica. Porém... Prefiro isso. E do que... Seria... Ou religião... Ou... Tem um outro nome. Que antigamente tinha isso no Brasil. Direito... Cívico... Barari, barará... Alguma coisa assim. E aí eu falei... Bom... Vamos deixar ele na religião. O Alexandre fez a religião. O meu maior fez. E é uma religião assim... Muito bíblia. Vamos dizer assim. Muito bíblia. Muito passagens da bíblia de Jesus. Não vai muito para o catolicismo. Então eu gosto. Eu deixei. E é isso. Vamos continuar o dia. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar... Eu vou te pegar. Eu vou pegar você. Vou te... finalizando o nosso dia de carnaval alexandre fugindo e eu estou aqui aproveitando que hoje para o vento gente para o vento e as crianças brincando lá embaixo é é para o vento mudou a lua eu tô vendo brincando ali embaixo gente com cachorro e olha como está o céu maravilhoso a lua mudou você vê que do tempo é essa e finalizando mais um dia fiz um xarope agora que eu vi na internet tava falando com a minha mãe aí ela falei da tosse que não passa essa tosse ela falou faz um xarope de gengibre aí eu fiz o xarope de gengibre já tomei já dei para ele e assim estamos ok amanhã tem mais vídeo amanhã prometo que não vou esquecer de não vou esquecer de fumar amanhã dia de São Valentim dia de São Valentim né dia dos namorados então amanhã a temática vai ser sobre isso ok se você não tá inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu comentário e a gente se inscreva no canal deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí